Irmãos e amigos de 240 países, nós estamos aqui com um produto que chegou pelo Correia Gona. Esse produto foi indicado por uma amiga, a Jane, mas aí no caso, que está esperando o neto pequeno Samuel. Falou sobre o filho dela ter usado, nós estamos abrindo agora, esse produto. Falou que foi eficaz. Eficaz para quê? Quando a gente transpira muito, meu menino até operou assim para a operação. Operou onde? Foi a operação dele? Olha ali, debaixo do braço mesmo, para não transpirar tanto, porque molhava muito debaixo do braço. E esse remédio aqui, eu comprei pela internet, foi 140 os dois. Um só é 80, mas dois 140 não cobram transporte. Mas aí promete, fazendo um tratamento à noite, secar bem, põe pouca coisa. Aí vai ser bom para isso, para transferir. Então já aconteceu com pessoas, disse, melhorar com isso aqui, sarar com isso aqui. Então, eu comprei. Vamos ver que eu vou ter paciência. Tocou a campainha ainda agora. Mas eu estou passando para vocês, para vocês verem. Se vocês quiserem, tiverem esse problema, a indicação, a bula para, pelo que a gente vê, falar que tem que pôr no local seco à noite. À noite, e assim, falar assim, que é pouca coisa que põe. Mas também é 30 gramas, se for pôr muita coisa. 30 miligramas, né? Tá bom? Então eu estou passando para vocês, que chegou agora pelo correio. Talvez chegou mais outra coisa, que eu comprei ali o camarão doido. Talvez chegou outra coisa pelo correio. E eu estou fazendo um bem grandão, que eu falei, pescar no alto mar aqui. E eu, pescar peixe grande. Estou tentando fazer um de madeira. Mas ainda tem que arredondar, pintar, tudo ali, ó. Tá vendo? Quem gosta de pescar também, fica olhando. Depois que acabar, eu vou mostrar também. De uma coisa, eu passo para a outra, que não tem nada a ver. Mas talvez, quem vê o canal, e vê a pescaria, e vê. Tchau, um abraço. Um abraço. Fiquei com o Jeová. Obrigado pelos inscritos no canal. Um abraço. Eu agradeço muito pelos likes também. Tchau. Um abraço. Um abraço.